Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Alia Libraim, um dos atores mais bonitos da televisão e do cinema turcos, fez uma confissão inesperada depois de muito tempo. O famoso ator anunciou francamente que ainda não consegue esquecer sua e-se namorada Sila Turcoglu. Essa declaração criou um efeito bombástico no mundo das revistas e deixou seus fãs em grande confusão. Alia Libraim é um nome conhecido por sua carreira profissional e de atuação de sucesso. No entanto, esta confissão sincera que ele fez recentemente chamou a atenção da mídia e de seus fãs. A história de amor de Alia Libraim e Sila Turcoglu tornou-se o foco da mídia turca. Os dois se conheceram nos sets de uma série de televisão e logo se apaixonaram. O relacionamento romântico da dupla se tornou um dos favoritos da mídia tabloide e dos telespectadores. No entanto, o relacionamento deles terminam por um motivo pouco claro e ambas as partes seguiram em frente. Enquanto Sila Turcoglu se concentrava em sua carreira, Alia Libraim continuava seu trabalho. A confissão de Sila Turcoglu de que ela ainda está em meu coração. Alia Libraim fez uma confissão que abalou o mundo das revistas ao expressar abertamente sua Sila Turcoglu e as memórias que tiveram juntos em sua última entrevista. O ator disse, Sila Turcoglu ainda ocupa um lugar especial em meu coração, não consigo esquecê-la. Esta declaração sincera revelou as lutas emocionais e os anseios que o casal experimentou após a separação. A mídia social e o mundo das revistas em estado de choque. Essas confissões de Alia Libraim tiveram grande repercussão nas redes sociais e nos tabloides. A história de amor da dupla voltou a estar na ordem do dia e chamou a atenção dos fãs. A forma como Sila Turcoglu responderá a estas declarações é ansiosamente aguardada. Esta entrevista franca, em que Alia Libraim confessou que ainda não consegue esquecer Sila Turcoglu, parece que será comentada por muito tempo no mundo das revistas. O final da história é aguardado com ansiedade pela história de amor da dupla e os efeitos dessas confissões no relacionamento deles. Queridos amigos demonstrando amor por Alia Libraim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebermos novidades sobre nossos jogadores. Fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.